Música 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 Deu-me tudo que a vida Tem de belo Amor De queimar rotos Alguém dia Vivemos Longo tempo Um castelo Do sonho De prazer e de magia Vivemos Longo tempo Um castelo Do sonho De prazer e de magia Música Música Aliás Música Música 您 Cheguei A ser o rei Desce Música 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 E deu-me uns lábios de fogo em mãos de calma Entre vários selvagens do Irante Eram como a só as nossas almas Unidas, tediosas e amantes Eram como a só as nossas almas Unidas, tediosas e amantes Um dia ela abalou-lhe a saudade Aos poucos foi morrendo, não tem bem Mas nunca me chegou a dar um tape Dos beijos que me deu a minha mãe Mas nunca me chegou a dar um tape Dos beijos que me deu a minha mãe Aplausos 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 Aplausos